Bom dia, bom dia, minhas pretinhas! Iniciando mais um vlog aqui nesse canal, né? E, gente, hoje é dia de ultra, tá? Hoje é dia de ver a Neneca. E eu pensei, por que não gravar, né? Faz um tempinho que eu não gravo aqui, né? Dia de ultra e tal. E faz um tempo, na verdade, que eu não vejo a Neneca, porque eu acho que eu fiz ultra faz o quê? Uns dois meses. Enfim, vocês estão bem? Vocês estão bem? Estou bem, graças a Deus. Espero que vocês estejam bem. E é isso, tá? Meu dia vai ser baseado nisso hoje. Quer dizer, né? A missão do dia é essa, né? Viver a Neneca. Em nome de Jesus. E, gente, eu tô muito curiosa, muito curiosa pra saber quanto ela tá pesando. Quantos centímetros ela tá, né? Com quantos centímetros ela está. Enfim, tô curiosa pra saber como é que ela vai, né? Eu tive consulta recentemente, né? De pré-natal. Não gravei, mas foi muito tranquilo. A enfermeira me falou que tava tudo bem. Enfim, consulta de pré-natal, gente, como vocês sabem, né? Quem já foi gravidinha ou quem é gravidinha, quem não é ainda, né? Mas pretende ser. Consulta de pré-natal basicamente é pra tirar dúvidas, né? Pra pegar exames, né? Que é, no caso, a enfermeira e o obstetra, né? O enfermeiro... Não, peraí. Pega exames que é enfermeira, obstetra e ou o médico obstetra passa, né? Enfim, gente. É mais pra isso, né? E lá a gente consegue mais, como eu falei, tirar dúvidas, né? Tudo mais, né? Mas a gente só consegue ver mesmo, né? Como tá o neném, se tá tudo bem. Nas ultrassões. Então, eu fico sempre muito ansiosa quando tem... Quando é dia de ultrassom, pra saber como ela tá, pra ver como ela tá. Se tá tudo certinho, bonitinho. Enfim, então hoje é dia de ultra e vocês vão me acompanhar no dia de hoje. Acordei faz pouco tempo, né, cara? Aqui é nítida. Meu esposo tá em casa. A gente vai junto. Ele foi passear com o Tó, que é o nosso cachorro. Eu já tô organizando aqui o cafezinho da manhã, né? Dando jeito aqui no quarto. Enfim, é isso, gente. Vocês vão me acompanhar no dia de hoje, tá? Vamos simbora. Gente, vocês piscaram. E eu já fiz muita coisa. Já tô aqui com meu cabelhão lavado, né? Porque a gente já vai daqui a pouco pra consulta. Vamos almoçar, tomar um banho, pra poder ir. Mas eu já fiz muita coisa aqui em casa. Já lavei roupa, já... Tomamos café, né, da manhã. Eu lavei roupa. Deixei outras pra lavar. Arrumei a casa, assim. Fiz umas coisinhas, sabe? Vidas de doméstica, né? Aí agora eu tô aqui. A gente vai almoçar. E vamos pra consulta. Vê a minha nequinha. E, gente, tô pronta, ó, pra ir pra fazer o exame, né? Tô atrasada, como sempre. Mas a gente tá saindo agora. Coloquei uma calça. Bem confortável. Parece um busãozinho. E é isso. E aí, papai? Tão ansioso pra ver? Tão. Tá? Tremendo, né? Ai, gente, tô aqui no consultório já. Tô guardando. Tô com medo. Tá um cheque cozinha, gente. É isso. Pé alto e peste que não deveu. Cabeça tá aqui. Certo? Atra a cabeça pra baixo ainda. Falou. Tá sentada. Oi, Mari. Calma. É só me rebarar. Cabeça pra baixo. Tá sentada. Por aí. O que acontece? 73.5 266.1 232.1 232.1 Sentada de costas pra gente. Olha só. O que? Sentada de costas pra gente. 55.2 Hum. Quase senta posterior. Grau. 6.0 6.0 Na evolução. 7.0 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 8.0 7.0 Um quilo, duzentos e treze, três cintos e dez oito. Meu linda, tá tudo bem, viu? Graças a Deus. Meu bebê tá ótimo, seu lindo, tá ótimo. Meu amor, pra ver tudo. Menina. Tá vendo aí? Parece que o pai. Oi, bro, meu querido. Gente, olha, tudo de forma. Como é mesmo, mano? Gente, hoje já é o dia seguinte. Eu completei ontem 29 semanas. Hoje eu faço 29 semanas e um dia. E, gente, essa fase, eu confesso que tá sendo um pouquinho cansativa. Eu tô me sentindo muito cansada, sabe? Não é aquele cansaço de você não conseguir fazer nada, mas é uma moleza, sabe? Seu corpo parece que tá carregando quilos e quilos. E assim, tá, né? Porque eu já engordei no total nove quilos e algumas gramas. Eu fiz quase 10 quilos, arredondando. Eu acho que eu já fiz 10 quilos, né? Da última vez que eu me pesei pra cá, com certeza. E, assim, né? A gente sabe que esses quilos, ele é dividido, né? Ele é distribuído, aliás. Placenta, né? O peso da neném. Líquido amniótico. Enfim, né? Ele é distribuído. Mas, gente, faz com que nós, né? Gestantes, se sinta muito pesada, muito cansada. Eu tô andando, gente, remando assim, sabe? Porque eu tô me sentindo pesada. Eu tô nessa fase de me sentir cansada, sabe? Eu ando um pouquinho e já me sinto um pouquinho cansada. Mas é isso, né? É normal. E eu ouvia muitas gravidinhas falando que esse terceiro trimestre, ele tem muito disso, sabe? De você se sentir muito cansada. Porque você já tá aí na fase, né? Final, digamos assim, da gestação. Ainda tem um tempinho, no meu caso. Que tô com 29 semanas. Mas, assim, tá se aproximando. E à medida que vai se aproximando, você vai ficando mais exausto. Seu corpo vai ficando mais, mais cansado. Então, é isso, tá? Mas, assim, tirando essas coisas, que é normal, né? É muito gostoso, é muito prazeroso, né? Você abrigar um serzinho. E saber que ele tá se desenvolvendo com saúde, né? Saber que ele tá bem. É uma coisa, assim, inexplicável, gente. É um amor surreal. Não dá pra explicar com palavras, não. E a expectativa agora, né? É que passe aí o tempo pra ter ela nos braços, né? Enfim. Vai se aproximando, a gente vai ficando um pouquinho ansiosa. Mas, o que eu queria falar, gente, sobre a ultra de ontem. É que, graças a Deus, tá tudo bem. Eloá tá godinha. Eu tô até aqui, ó. Com o papelzinho, né? Ontem eu fiz uma ultrassom simples, tá? Porque tem a ultrassom morfológica, né? Que é mais detalhada. Eu já fiz a do primeiro e a do segundo trimestre. A do terceiro eu ainda não fiz. Essa ultrassom, ela é simples mesmo. Gente, na verdade, eu nem sei se eu vou fazer a do terceiro. Porque eu não sei se tem ultrassom morfológica do terceiro trimestre. Não sei. Mas eu vou procurar saber. E se tiver, né? O médico, com certeza, ele vai passar. E, gente, ela tá pesando... Eu peguei isso aqui pra falar o peso dela. Porque eu não ia lembrar. Ela tá pesando 1,213 kg. Tá tudo ok, né? O meu tempo gestacional, a minha idade gestacional. E o peso dela, né? Tá batendo. Eu digo que a Luá tá godinha. Porque eu tô hoje com 29 semanas. Eu tenho quase 3 meses, né? Pra ela ainda se desenvolver bastante. E eu, na minha cabecinha, né? Há semanas atrás, tipo... Quando eu tinha feito a última ultra. Ela tava pesando, sei lá... 600 e poucas gramas, 700 e poucas gramas. Não me lembra ao certo. O papel tá por aí. E eu pensava assim... Poxa, eu acho que a Luá vai ser pequenininha. Vai ser aquelas bebês pequenininhas, né? Até me preocupei com relação às roupas que eu comprei pra ela. Porque algumas têm a forma grande. Só que agora, né? Que tá se aproximando. Eu vejo o quanto ela tá se desenvolvendo, gente. Então, a tendência é essa nenenzinha ser goidinha, né? Mas eu vou saber à medida que for fazendo as outras ultras. E é isso, né? Graças a Deus ela está bem. Estamos bem. E nessa fase, gente... O que eu oriento a vocês, né? Como... Oriento não, né? Tem seu eu pra orientar. Mas assim, o que eu aconselho a vocês... É... Vocês que vão chegar ainda nesse período de terceiro trimestre. Ou que estão bem no início. Ou que pretendem engravidar. À medida que você vai... Que as semanas vão passando, sabe? Que vai se aproximando o tempo. A sua alimentação, ela tem que ser boa. Tá? Então, não se privem de se alimentar bem. Tá? Não coloquem na cabeça de vocês. Ah, porque se eu comer muito eu vou engordar. Não é questão de comer muito, tá? Porque não existe isso de você comer por dois. A gente brinca. A gente fala assim. Ah, o neném quer não sei o quê. Ah, eu tô comendo por dois. Mas não existe isso. Eu falo muito isso. Mas eu sei que é uma teoria que não existe. Até porque o bebê ele só absorve os nutrientes que a gente come. Só o que é bom pra ele. Mas assim, é importante você se alimentar bem. Você ter uma alimentação saudável. Ingerir muita fruta. Muito líquido. Não se prive de comer. Esteja sempre ali beliscando uma coisinha. Porque o seu corpo ele tá trabalhando muito. Você tá abrigando um ser que tá no pico de desenvolvimento. Então, isso requer muito de você. Então, a alimentação boa, ela vai lhe ajudar. Ela vai ajudar o seu bebê a se desenvolver. E eu sinto isso agora, né? Eu tô tendo muito apetite, gente. Muito, 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 muito. Então, eu sempre tô comendo uma besteirinha, uma frutinha, sabe? Me alimento bem. Gosto de comer bem. Na hora do café da manhã, do almoço. Enfim. É muito importante, tá? Eu tô dando essa dica como mamãe de primeira viagem que tá sentindo isso na pele. Porque eu sei que tem mulheres que passam por enjoo, né? E é complicado. Nessa questão aí, nesse quesito aí, eu não vou nem opinar. Porque eu não tive enjoo, graças a Deus. Só no início e foi muito leve, como eu sempre falo. Mas, assim, pra vocês, né? Que, assim como eu, tão chegando aí nessa fase e não tem essa questão de enjoar, né? E mesmo que tenham, né? Tentem se esforçar de alguma forma. Eu sei que é difícil. Eu imagino o quanto seja difícil. Mas o nosso corpo, ele requer muito, 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 muito. Então, é importante, né? Nós mantermos aí uma boa alimentação. Enfim, né? Nos cuidarmos para que os nossos bebês estejam bem e se desenvolvendo com saúde. Mas é isso, gente. Já falei demais. Então, é isso, tá? Se vocês querem ver vídeos específicos, com temas específicos voltados à maternidade, deixa aqui nos comentários. Eu tô sempre trazendo alguma informação, né? Voltado pra minha experiência. Como é que tá sendo. E eu espero que vocês estejam gostando, tá? Então, não deixa de dar o like nesse vídeo. Me segue também lá no Instagram, que eu vou deixar passando aqui na tela. Inclusive, eu tô sempre por lá, dando alguma diquinha. E é isso, meus amores. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um super beijo. Tchau!